O governo trabalha todo dia, esse é o novo Maranhão! A semana começou com a abertura de mais leitos para casos de coronavírus em Bacabal. O governo entregou mais um hospital na cidade, em espaço cedido pelo município. Na terça, 35 municípios foram contemplados com entregas de equipamentos agrícolas, no âmbito do programa Maranhão Forte. Na quarta, estava em funcionamento o drive-thru de vacinação no Pátio Norte Shopping, medida do governo do estado para ajudar os municípios a imunizar a população. Quinta-feira, a montagem do Hospital de Campanha em São Luís foi concluída. São mais 60 leitos para casos de coronavírus. Sexta-feira, o Corpo de Bombeiros completou um ano distribuindo cestas básicas, de casa em casa, em todas as regiões do Maranhão. Sábado, tiveram início as obras do Parque Ambiental e da Praça da Família, em Caxias. Mais uma ação do programa Maranhão Forte. Governo com o povo, o Maranhão num caminho novo. Eu sou o novo Maranhão!